Olá, bom dia. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Aposentados do sistema bancário com mais de 60 anos vão atuar agora como consultores para orientar os donos de pequenas empresas. Vamos conversar então com a repórter Thaisa Dias, que tem as informações para a gente ao vivo. Thais, explica para a gente como é que vai funcionar isso. Olá, Leandro. Bom dia. Bom dia a todos. Esse é o programa Senhor Empreendedor, que vai ser lançado pelo presidente Michel Temer ao meio-dia aqui no Centro Cultural Banco do Brasil, onde eu estou. A iniciativa selecionou bancários aposentados para atuar como consultores de crédito e orientar os empresários de micro e pequenas empresas a obter financiamento para capital de giro. O SEBRAE recebeu quase 1.500 inscrições de bancários aposentados de todo o país e selecionou mais ou menos 500 profissionais. Cada um deles vai acompanhar por mês por volta de 10 empresas. E a expectativa é que 70 mil negócios recebam consultoria até o final de 2018. O Senhor Empreendedor é a etapa operacional do programa Empreender Mais Simples, menos burocracia, mais crédito. Um convênio que foi assinado entre o SEBRAE e o Banco do Brasil em janeiro desse ano com o objetivo de simplificar a gestão das micro e pequenas empresas e também orientar os empresários sobre financiamento. Essa parceria prevê a liberação de R$ 8,2 bilhões em linhas de crédito para micro e pequenas empresas até o final do ano que vem. Leandro, é com você. Tá ok, Tessa. Obrigado pelas suas informações. E olha, antes do lançamento desse programa, o presidente Michel Temer tem reuniões no Palácio do Planalto. Então a gente vai conversar agora com a repórter Mara Knup, que está lá no Palácio e traz os detalhes pra gente. Oi, Mara. Mais uma vez, bom dia. Bom dia, Leandro. É isso mesmo. O presidente Michel Temer se reúne agora cedo com o presidente do TSE, é o ministro Gilmar Mendes e os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do Senado Federal, Eunício Oliveira. Bom, à tarde, o presidente assina acordo de liberação de R$ 55 milhões para obras de captação de água do Lago Paranoá, no Distrito Federal. E depois disso, ele também se reúne com empresários. Volto com você, Leandro. Tá ok, Mara. Obrigado pelas suas informações. E, Mara, sabe aquele valor opcional que a gente tem que pagar, faz questão de pagar quando a gente é bem atendido em restaurantes ou em bares? Então, a famosa gorjeta, a partir de agora, o presidente Michel Temer sancionou uma lei, esse tipo de gorjeta. Vamos ver na reportagem. Na hora que chega a conta, o pagamento dos 10% do serviço é opcional, mas a maioria dos clientes diz que faz questão de pagar. Como eu sou sempre bem atendido aqui, eu opto por pagar os 10%. Eu acho que é uma forma de dar algo em troca a eles, né? É a gorjeta que aumenta a remuneração dos trabalhadores de bares e restaurantes. E agora, uma lei vem criar regras mais claras, que ajudam, inclusive, na hora de identificar e dividir esse valor. Com a lei, passa a ser considerado gorjeta não só o que é pago espontaneamente pelos clientes, mas também o que for cobrado como adicional pelas empresas. Os empregadores vão ter ainda que anotar na carteira de trabalho e no contra-cheque o que for recebido como gorjeta. Também foi definido o quanto deve ser recolhido pelo empregador para pagar encargos sociais. O que sobrar deve ser integralmente repassado ao trabalhador. As novas regras vão contar com fiscalização dos próprios empregados. Nos bares, restaurantes e hotéis com mais de 60 funcionários, vai ser criada uma comissão para fiscalizar a cobrança e a divisão das gorjetas. E as empresas que não cumprirem a lei vão pagar multa. Essa lei vem pacificar uma situação de tranquilidade e segurança jurídica para os empresários, de forma que se evitará os confrontos judiciais existentes e os passivos, possíveis passivos trabalhistas, decorrente da não existência de regras estabelecidas como essa agora que acabou de sair. Para quem recebe, a gorjeta é um adicional sempre bem-vindo. Dobro nosso salário, tanto nosso, dos garçons, como dos copeiros e dos cozinheiros. E para os consumidores, fica uma certeza. Com relação ao garçom, é sempre muito ligado ao serviço prestado. Então as pessoas, quando elas sabem que são bem atendidas, pagam o serviço e sabem que vai para o garçom, pode servir como incentivo sim. Boa notícia para os consumidores. Os consumidores vão receber de volta valores cobrados a mais na conta de luz em 2016. A decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEL, foi tomada porque o custo da energia da termoelétrica de Angra 3 foi incluído nas tarifas do ano passado, mas a energia não foi usada, já que a usina não entrou em operação. Ainda de acordo com a ANEL, o dinheiro será devolvido na conta de luz do consumidor entre os meses de abril e maio. E nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Legenda Adriana Zanotto